Estamos aqui em Vila Velha, com os nossos amigos aqui, que são seguidores do canal Passaram aqui na rua, reconheceram a gente aí E nós estamos aí batendo papo, contando as bênçãos de Deus aí, trocando experiência Grande abraço para todo o pessoal do Espírito Santo, isso aqui é o... Tem quanto tempo você segue o canal lá, Raul? Uns 4 anos Uns 4 anos, e esse aqui é o Antônio É o Antônio também, seguidor do canal, Vila Velha também Vila Velha, garimpeiro do Espírito Santo E é isso aí, a gente fica feliz, o pessoal ir conhecendo, ir trocando ideia Valeu? Um abraço, compartilha aí, vai fazer o curso garimpeiro com a gente lá em São José de Safira Tamo junto no curso, hein? Um abraço, valeu!